Na minha casa Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do arreio nem se liga pra cantinha Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Macumba lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Paral se reza pra São Bendito Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Por minha casa é casa de bamba Macumba lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjinha pra comer Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Por minha casa é casa de bamba Pois minha casa é casa de bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio, nem se liga pra candinha Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio, nem se liga pra candinha Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Paral se rela pra São Bendito Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Por minha casa, minha casa de bamba Por minha casa, minha casa de bamba Macumba lá na minha casa Tem galinha preta, gente de bebê Macumba lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Macumba lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Paral se reza pra São Bendito Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Hoje minha casa é casa de bamba 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto